Vamos falar de modelagem, vamos se amar aqui na quarentena. Eu sei que vocês devem estar entediados por aí também. E eu não tô entediada não, porque eu só trabalho. Mas eu tô afim de conversar, eu amo fazer live. Gente, é o seguinte. Ó, então meu caso com a modelagem foi o seguinte. Vou contar aqui e a gente vai trocando nossas histórias de modelagem pra essa live não ficar em aberto. Eu fiz quatro anos de faculdade de moda, de design de moda. E quando eu entrei na faculdade eu não sabia nada. Nada. Eu tinha participado de um concurso pra novos estilistas quando eu tinha 17 anos, onde eu tive que confeccionar cinco looks. Mas eu não confeccionei eu mesma. Eu fui atrás de um patrocínio e fiz um ateliê. Um ateliê de uma estilista patrocinou a confecção das peças pra mim. Aí foi meu primeiro contato com a moda com 17 anos. Mas eu não sabia nada de modelagem. Desenhava, sim, aquela coisa amadora. E aí depois eu fiz quatro anos de design de moda. E aí na faculdade teve aulas de modelagem. Só que, gente, eu tinha o quê? 19 anos. Eu confesso que, como diz minha prima, eu negligenciei meus estudos com modelagem. Eu nunca fui muito fã de modelagem, gente. Sinceramente. Eu gosto de criar, fazer, ver a coisa acontecer. Eu gosto de um pouco de tudo, sabe? Mas ficar o dia inteiro fazendo modelagem não é muito meu forte. Mas eu faço. Aí tá. Escuta só. Então eu negligenciei meus estudos com modelagem. E aí eu não aprendi muita coisa de modelagem. Não prestava muita atenção na aula. Eu empurrava com a barriga essa parte da modelagem, sabe? Então na faculdade mesmo eu não aprendi muita coisa de modelagem. A gente fazia amulagem. Tinha vários manequins. Tinha aula de modelagem plana. Explicava tudo daqueles centímetros e tal. Mas eu não era, assim, uma aluna muito aplicada em modelagem. Aí quando eu me formei, eu pensei... Aí quando eu me formei eu já tinha as telhas, já vendia acessórios e tal. E aí eu pensei assim, tá, agora... Eu já tive até um ano de formada, eu acho. Ou menos, não lembro. Eu pensei, agora eu tenho que começar a fazer roupa. Agora eu tenho que ir pra roupa. Porque eu quero fazer roupa. Eu já fazia acessórios e tal. Só que detalhe, eu não sei fazer modelagem. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender isso aqui. Gente, isso já tem oito... 18 anos. Aí eu fui fazer um curso de modelagem no Senai. Modelagem de blusa. Modelagem industrial de blusa. Três meses de duração. Era a noite lá no Brás. Quem é aqui de São Paulo, comenta aqui pra mim o que é vir... O que é ir pro Brás de noite. Voltar pra casa 10 horas da noite do Brás de metrô, gente. A gente voltava assim numa gangue pra ninguém morrer. Quem aqui sabe o que é o Brás? Sabe o que é estudar no Brás à noite? Comenta aqui nessa live. E aí eu fiz essa aula de modelagem e tal. E aí foi assim que eu aprendi a fazer modelagem. Gente, mas pra mim foi tudo muito assim na raça. Sabe? E eu fazia short, calça e tal. Ó, eu vou falar como que eu fazia. Porque eu tinha a técnica... Eu aprendi lá na... Lá no... A parte da blusa. Mas eu não sabia fazer a parte de baixo. Então eu fui meio que na raça. Certo? Eu pegava um short meu. Colocava assim. E meio que fazia por cima uma modelagem. Comecei a tirar uma base por aí. Dessas partes de baixo. Agora as partes de cima. Vestido e tal. E isso eu aprendi no Senai. E eu tinha umas bases. Que a gente fez no Senai. E aí eu fui fazendo em cima disso. E eu fui desenvolvendo as minhas próprias modelagens. Por quê? Inclusive eu falo disso no meu curso. E aí eu falo disso no curso. Que eu fui fazendo o meu estilo de modelagem. O meu estilo de ampliação. Eu aprendi. Eu aprendi na raça a ampliar. Com umas dicas e tal. E eu fui fazendo a minha própria ampliação. Por quê? A minha confecção é pequena. Eu tinha... Eu só faço PMG agora. Eu estou começando a fazer tecido plano. Algumas peças de tecido plano. Camisa e tal. E eu vou ampliar um pouquinho. Em alguns modelos. A graduação. Mas todo esse tempo. Basicamente. Só fiz PMG. E por trabalhar com malha. Peças mais amplas e tal. Eu conseguia fazer essa história. De uma graduação maior. Eu não seguia aquela graduação industrial certinha. Do P para o M. Do M para o G. Entende? Então...